Ai gente! Gente, o vídeo é a gente plantando vários doces Dessa vez a gente comprou muitas coisas diferentes Que a gente nunca comeu, né Loide? E dessa vez tem até brinquedo Vamos começar pelos brinquedos? Vamos! Gente, o primeiro brinquedo É a nossa massa pula-pula Que a gente abriu no carro e brincou Não uma janela que a gente comeu doce Então, enfim, massa pula-pula E tem muitos outros doces Só um salgado, dois salgados Então, quem começa Loide? Você, pode começar o parcipante Eu quero experimentar esse daqui Gente, mentos Esse é açúcar e morango Oi! A gente acabou de chegar A gente acabou de chegar de veredas, já são 13h45 da tarde E a gente foi 6 Enfim, teve algumas coisas aqui embaixo da cama Oi, menininha Vamos lá, e teve uma tempestade Tempestade, gente Depois que a gente devolou Teve uma de brinquedo Vai rápido que eu tô só apresentada Isso, gente Gente, olha que lindo, que fofo Olha que pequenininho Vai, vamos ver se eu Nossa, já pega na boca e já fica doce Tá gelado Tá gelado Eu não tava Entendeu Bom Agora é minha vez Muito doce Coisa Não sei, tá até muito doce Tá gelado Vai engolir logo Engolir Tipo remédio, tô aproximada O outro É esse aqui, medo de chiclete Que tem esse hortelã aqui meio forte É É É esse aqui que eu não quero sentar Ai, que braço Vamos sentar o rosa Vamos sentar o rosa Azul não, muito pra gente ficar o verde comprido, né? É, vamos lá É isso aí Hum, bom Hum, gostei, né? Hum Muito bom Agora é você Pera aí Hum Coisa ler Mente isso aqui que isso aqui É meu Aí eu quero abrir Dai Tem isso aqui também O que eu quero experimentar agora É esse daqui Gente, eu fiquei assim É damasco Então Ela não acha E ela comprou Então o cheiro é horrível Péssimo demais Precisa levar a mão, gente? Aham Sim Quer, mãe, damasco? Mas não é você a primeira? É bom É bom, mãe Parece abóbora cozida Parece abóbora cozida Ah, tá Vamos lá Vamos ver esse aí Parece pêssego Parece ameixa Parece abóbora cozida Não Eu achei com gosto de abóbora cozida Não Não É É bem Meio bom Eu gostei Vamos lá para mim mesmo? Uhum E o outro Eu vou experimentar esse hot spinner aqui de bala Vamos lá, gente O hot spinner já... Ai O que que que? O que que? Ta vindo muita coisa aqui, gente O que aconteceu aqui? Meu hot spinner, meu hot spinner quebrou Eu também quebrou Ah, isso aqui não presta Olha, gente, ele roda Vamos tentar, né? Vamos lá Não sei nem Não tem gosto Ah, tem papel Horrível Não gostei Vamos tentar uma amarelinha Amarelinha não tem gosto de espetinho Gostei Os meninos dentro da minha sala Não pode haver essa palavra Galera, gente Agora é a sua vez Então muito rápido de comer a minha vez Ta acabando o chá Esse aqui, gente Salgadinho Salgadinho de cebola Nunca vi mais Já vi salgadinho de salsa com cebola, ok? Hum, chega É muito agradável Ah, mas eu sempre gosto de salgadinho de cebola Deve ser bom Eu pego um monte Vai Não sei Hum Nossa Nossa Não Minha vez Minha vez Esse aqui Esse é o arroz de pensão Que eu nunca vi na minha vida Hum Sabor Hum, isso é uma delícia Hum Eu acho que é de bola Não, é de coxa É de coxa Hum Esse é um gosto diferente Muito bom Gostei Meio Hum Vamos lá A minha vez Olha você Hum Hum Esse panetão da Peppa Piglet Chocolate Pequenininho, gente Isso que eu não gosto muito de panetone Sabe? É mesmo uma pessoa bem quinta Mas pra gente não tá É Tira a barba Mas o meu bloco já pega Nossa Ai É, cortei errado Ó Ó, que fofo Vou cortar um pedacinho Corta ali em cima De um pedacinho pequeno Gente, eu não gosto de panetão de chocolate Eu acho horrível Mas eu comprei e nem sabia No cacho que eu vou descobrir que era Vamos lá Dá uma lojinha Gostou? 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 Hum Gente, eu beijo Eu não gosto de chocolate Panetão de chocolate Eu não sei Eu gosto de passos sujas Mas eu não gosto Eu não gosto dos dois Já agora eu vou ser Hum Eu amo Minha outra Esse aqui Esse chiclete Não sei se é chiclete ou bala Colorido Acho que é chiclete Arco-íris Hum, tá lá de abono Não sei, esse é Bal 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 É gelatina Eu gostei Vai, eu gostei É, eu não sei É uma régua, gente Olha Não abri Consegui, né? Dez a vez nas suas facas, gente Nós não comprou Nós comprou muito doce Aí se dá Dá massa Não tem quem vai comer Eu vou querer a cor vermelha Só ver vermelha Amarelo O que você quer em mim? Oh, meu Deus Olha aqui embaixo a cama Vou querer amarelo, vai Eu não tô conseguindo tirar Caiê, caiê, caiê Meu Deus Gente É, não quer cair, tá? É o último que eu vou escolher, né? Amarelo Amarelo é bom? Amarelo é muito bom Nossa, que Deus doce Agora é eu que vou abrir esse pirulito aqui O que é isso dando? Gente, nós vamos experimentar isso aqui, tá? Primeiro Me enganei Me enganou o seu gatinho Vamos experimentar Gente, eu tô muito ansiosa pra ver o que que vai ser Você fica ansiosa pra prêmios? Eu tive que esperar o carro todo pra... É muito absurdo Tem várias coisas, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Cabe aí o vídeo que a gente mostra pra vocês Gente, olha aqui Gente, vamos ver aqui o cindelinho Vem ver o salgadinho, tá bom? Vamos lá abrir, gente, qual que você quer que vem? O cara que vem de chocolate Ai, sabia que ia vir esse? Gente, que ruim Mexe, rela nele Muito bom, ele tem cor de dentro bem bonitinho, vamos lá Também tem esse papelzinho aqui Também tem esse Hum, cheiro maravilhoso Nossa Ele vem de cheiro O que é isso aqui? Ah não, gente, olha aqui Olha, tem uma cartinha O pingente, sério que ia abrir o pingente, cadê o pingente? Aqui, tá aqui dentro, eu acho Isso aqui é pra colocar aqui, ó Pera aí É aqui, ó E mameja as coisas Aqui, ó Ah, pingente isso aqui? É, é pra colocar, é Vamos lá É, tá aqui, vai Então, é isso aqui Super legal Então, bate o toque, o último Um só um mesmo que a gente divide O que é isso? 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 Péssimo O que é péssimo? Péssimo ser gostado? Se vocês querem no sinal, deixa o joinha aqui embaixo E deixa ativar o sininho das outras pessoas Nossa, tá faltando alguma coisa Tá bom Hummm Olha, gente É um peixinho Começado com ele Começado com Eica, gente Eica E aí tem um monte de bolinha Hummm É, tchau